Agora nós vamos te mostrar uma promoção que a Colombo está fazendo, que é, olha, de Pará Quarteirão, de Pará Paulista. A loja lá fica com uma fila enorme. Sabe por quê? Eles estão fazendo uma promoção que você compra um terno por 50 reais. Você fala, não acredito um terno por isso. Só que a promoção funciona e é um arraso. Vamos explicar melhor, Bandeira. É, a própria câmera já pode mostrar a qualidade desse terno, que é o terno de Gabardini. Ela vai mostrar a classe, o corte, o tecido. E esse terno é um preço sem concorrência no mercado, Yuri. R$ 99,90, que você pode pagar em três vezes sem juros. Mas o segundo terno... Se levar mais um terno de Gabardini, só R$ 50,00, que aí você junta o R$ 99,90 com o de R$ 50,00 e você já pode estar pagando em cinco vezes sem juros. Estou falando, um terno por R$ 50,00 você não vai achar em lugar nenhum, gente. Pode até achar. Nesta qualidade, neste acabamento, neste tecido, não acha mais nem perto disso. Então vem cá, já que você já vai comprar um terno bonito, camisa e gravata completa você encontra, aliás, vários estilos de camisas aqui também na promoção. É, agora a gente vai começar a falar da liquidação como você nunca viu. Agora, eu digo uma coisa, se não correr para cá, não vai ver mesmo, porque está vendendo muito, vai acabar logo. Presta atenção na liquidação, liquidação nota 10. Camisa como essa? Camisa, camisa social, ela pode ser fila a fio, 100% algodão, ou de puro linho, fio tinto ou lisa. R$ 29,90, preço sem concorrência, certo Yuri? Correto. Só que se levar mais uma, vai pagar só R$ 10,00. Então você pode comprar duas camisas na mesma referência, a segunda peça você paga R$ 10,00 e não tem conversa. Sapatos. Olha a linha de sapatos da Colombo, que maravilhosa, no book, sapato social de amarrar com fivela. Os sapatos aqui variam de preço, vão de R$ 29,90 a R$ 49,90. Se levar um outro, dá a mesma referência, só R$ 10,00 no sapato. Bom, então o segundo é sempre o mesmo preço? R$ 10,00 no segundo. Opa, que beleza. Aqui, ó, eu vou deixar para o final, vem cá, mostra ali, só um pouquinho, agora sai. Não mostra, não? Pois é, eu te mostro. Uma surpresa. Vou falar de camisa aqui, ó, que bela camisa. Camisa fio tinto de diversas cores, Júri. Primeira, R$ 19,90, que já é um preço que não acha no mercado nesta qualidade. Levou mais uma? R$ 10,00. Tem que comprar aqui, olha, de dois, de quatro, de seis, de muito. Não, tem que trocar o guarda-roupa inteiro. Com certeza. E aqui as camisas de veludo, né, também lindas, lindas. Um veludo maravilhoso. R$ 39,90. Perfeito. Levou mais uma? R$ 10,00 também. Agora, no inverno, para a mala, não funciona assim, não. Para, para. Deixa a câmera mostrar a coleção de malhas, Júri. Dá uma olhada como o cliente vai ficar bonito numa malha dessa aqui. Elas vão de R$ 19,90 a R$ 49,90. Perfeito. Desculpa. De R$ 19,90 a R$ 59,90. Eu sei que você gosta de usar blazer. Todo dia um blazer elegante e bonito. Dá uma olhada o que tem de blazer aqui. Júri, sem comentário, blazer da Colombo, de lã, R$ 99,90 o preço. Se levar mais um, R$ 10,00 no blazer de lã. R$ 10,00 um blazer. Não dá para perder. Então, se você não acreditou ali, olha, veja isso aqui agora. As parcas. Dá uma olhada na coleção de parca. Olha que tecido gostoso, com bolinha de couro. Dá uma olhada aqui. Olha que coisa mais linda. Qual preço de uma parca? R$ 124,75. E a segunda? R$ 10,00. Corra! Avenida Paulista, 664 com estacionamento. Centro, Osasco, ABC, Guarulhos. Principais shoppings. Olha, telefone do Shopping Internacional de Guarulhos. 6425-0561. Promoção 10, mas não perca.